Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Flor com Amor. No vídeo de hoje eu trouxe a Zamiopica, essa plantinha tão querida por tanta gente, pra mostrar pra vocês algumas formas de propagação dessa planta. E ó, é muito mais fácil do que a gente pensa, viu? E também pra dar algumas dicas de cultivo. Deixa seu like, se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações pra ficarem por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. E, novo vídeo. Pessoal, contar pra vocês aqui rapidinho a história dessa Zamiopica. Eu tenho essa mudinha, tá vendo? E ela tá indo bem aqui nesse vaso, vaso comprido. Justamente pra ela poder enraizar, entoncerar, encher o vaso todo. Só que veio um gato aqui um dia à noite, esse gato fugiu do meu cachorrinho e na fuga dele derrubou esse vaso. E quebrou um galho da minha Zamiopica. Olha aqui, ó. Quebrou. Eu peguei esse galho, o que que eu fiz? Coloquei canela, deixei cicatrizar uns quatro dias e aí eu finquei aqui mesmo, nesse vaso, e fui regando. Reguei esse galho junto com a Zamiopica. Deixei, esqueci ele aqui. A mesma coisa aquela folha aqui, ó. Essa folha caiu também no dia que o gato derrubou. Só que a folha eu não coloquei canela nem nada, não. Eu só finquei. Finquei tudo aqui no mesmo vaso e molhei, reguei junto com a planta. Tá nascendo uma batatinha ali, ó. Tá crescendo. Vamos ver o que que aconteceu com o galho e com a folha. Olha aí, ó, pessoal. Nasceu uma batatinha e tem raízes. Ou seja, vai brotar. Olha aí, tá vendo que maravilha? Vai brotar. Vou enterrar ele mais aqui e não mexo nele mais. O que que eu fiz? Qual o cuidado que eu tive? Apenas coloquei canela e deixei cicatrizar. É importante fazer isso porque você, quando você finca ali na terra, você mantém a terra úmida. A umidade da terra faz essa batatinha nascer. E pra manter o galho na terra úmida, ele tem que estar cicatrizado. Senão ele apodrece e morre. Então, fica a dica aí pra vocês, pessoal. Coloquei canela, esperei uns quatro dias pra cicatrizar. Plantei no substrato, fui regando. Rega normal, o substrato secava. Eu regava. E esqueci. Esqueci ele aqui. Deu batatinha, tá enraizando. Já, já sobe um brotinho igual esse aqui, ó. Agora a folha, gente. Vamos ver a folha. A folha não coloquei canela, só finquei ela aqui. E reguei a planta normalmente. Olha aqui, ó. Vamos ver se a câmera vai focar. Nasceu uma batatinha, ó. E já tem umas raizinhas. E olha que essa folha, ó. Por cima ela tá morrendo já, tá vendo? Tá secando. Aí você acha que não vai dar nada. Mas ó, nasceu uma batatinha. Já tá com raizinha. E vai brotar. Vou ter dois brotos novos aí dessas amiocucas. Ou seja, o gato veio, derrubou um galho e uma folha. Desse galho e dessa folha vão vir mais as amiocucas pra mim. Tá vendo? Fazendo do limão uma limonada. A folha eu não tive nenhum cuidado muito especial, não. Não esperei cicatrizar. Só finquei ela aqui. Então, gente. O segredo é... No caso de galho. Cicatriza. Quando tiver cicatrizado. Finca no substrato. Tem que ser o substrato mesmo das amiocucas. Que é o substrato de suculenta. Porque as amiocucas é uma suculenta. Então, o mesmo substrato que você coloca na suculenta, se põe nas amiocucas também. Cicatrizou o galhinho, finca ele junto com as suas amiocucas que você já tem plantada lá no vaso. E rega normalmente junto com a sua planta. E esquece. Que vai... Vai soltar batatinhas. A amiocucas não fica no sol. Ela não fica torrando no sol. Ela é uma planta de sombra. Aqui ela fica na sombra com muita luz. E a folha é a mesma coisa, gente. Você finca ela no substrato. Vai regando. Esquece também. E não precisa de cicatrizar. Porque é uma área muito pequenininha. Não tem necessidade de cicatrizar. Essa daqui eu não cicatrisei. E ela tá indo bem. Então, é isso, pessoal. É uma planta mais fácil de propagar do que a gente imagina. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E ó, se vocês tiverem paciência e persistência. Nunca mais vocês vão precisar comprar as amiocucas, viu? Vão poder propagar por estaco, por folha. E vai ter muita dessa plantinha. Plantinha da sorte e do dinheiro. Vai ter muita espalhada pela sua casa. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.